O governo de Moçambique confirmou neste sábado que a passagem do ciclone Kenneth causou a morte de várias pessoas no extremo norte do país. O fenômeno teria destruído parcial ou completamente 3.300 casas e 18 mil pessoas foram obrigadas a se refugiar em abrigos de emergência. Parte dos bombeiros brasileiros da Força Nacional de Segurança Pública, que está em Moçambique, foi deslocada para a cidade de Pemba para ajudar nos trabalhos de socorro na região. As informações que temos é de que as comunidades estão sofrendo com o enchente de grandes proporções e espalhadas. O mais difícil é o transporte. Não temos helicópteros ainda. Precisamos de muito apoio. Se alguém pode ajudar a gente, precisamos de apoio de helicópteros. As rajadas de vento do ciclone Kenneth chegaram a 280 quilômetros por hora e o acúmulo de chuva foi de 150 milímetros de água em 24 horas. A força do fenômeno foi superior ao do ciclone Idai, que em 14 de março provocou cerca de mil mortes no centro do país e no Zimbábue, além de desabrigar centenas de milhares de pessoas. Neste sábado, o Kenneth foi rebaixado para a depressão tropical e afeta a província de Cabo Delgado.